E o Paulo Gustavo, no começo, nessa época, quando ele começou a fazer a primeira peça, eu senti, eu tenho essa intuição, isso é uma coisa boa. Enfim, acontecem esses insights, sabe? E eu senti que ali... Tinha uma coisa especial, né? Tinha uma coisa especial. E eu dei muita força pra ele e falei, olha, você vai fazer muito sucesso, com certeza. Ele falou, mas a peça é tão pequenininha. Eu falei, teu caminho tá traçado, você vai ver. E foi o que aconteceu, né? Foi naquela época com a Mônica Martelli também? Tinha a Mônica Martelli? Não, não. Nessa época, não. Foi já o Minha Mãe é uma peça, que foi ali no Cândido Mendes. Porque o Fábio Pochá começou na mesma época do Paulo Gustavo. Eu lembro do Fábio Pochá. Ele estava na calça. Isso, e aí... E o Magela junto, era para o Gustavo Magela e Fábio Pochá. Sim, Samanta Smuts também, que era de Niterói. Música Música Tchau, tchau.